salve galera beleza mutando mais uma vez aqui presente ó no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como gravar suas partidas em alto fps bem alto no ultra tudo full né resolução fica aí 100% mesmo você jogando com o celular fraco com ele rodando no suave e aí gostou da dica não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações e deixar nos comentários né qual patente você tá e seu id beleza sem longas demora bora para o vídeo beleza galera voltamos aqui caso você já configurou seu celular botou para gravar as partidas eu tô jogando pelo freefire max né como vocês podem ver tô no freefire max mas caso você aí gravou sua partida e tá rodando suave tá aquele gráfico meio que ruim zinho siga essa estratégia que vai te ajudar muito ó vamos lá você vai vir em configuração você vai vir aqui no gráfico tá suave coloca ultra joga no ultra tá vendo alto fps aqui você vai jogar no alto meu camarada joga ele no alto confia no pai beleza ó tá full fusaço galera se essa dica te ajudou já deixa aquele like insano em vambora você vai vir aqui no seu perfil vem aqui em replay e você vai vir nos seus vídeos e vai colocar para transmitir aí quando você colocar para transmitir você coloca um gravador de tela eu vou deixar no na descrição do vídeo aqui um gravador de tela que eu uso muito e tá me ajudando muito até hoje galera gravador de tela muito top vou deixar na descrição do link pode ficar tranquilo que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês beleza aí você vai assistir e bota para gravar a tela e aí meu camarada a mágica vai acontecer ó o pai tá como o pai tá no ultra meu filho tá no ultra ultra né vou dar aquela aceleradinha aqui para não perder muito tempo ó ele tá no alto fps ligado colocar aqui ó como é que o pai tá ativar já saiu de perto ó deixei o cobaia lá fica aí cobaia né fica aí cobaia daquela lá de um hpzinho esperto vamos dar uma olhadinha vai vir um cara querendo vir de maldade para cima de mim não vai descarregando ali já botei para catar moeda vai no feitóvis mesmo né se ajoelha aí fica aí me cheirando aí meu camarada perante o mutante tem que se ajoelhar descarrega mais um pouquinho aqui e aí galera gostou da minha dica gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele comentário deixa aquele like compartilha para o seu amigo que grava vídeo e às vezes ele quer uma dica top como essa ó tá aí ó um gás para vocês ó beleza a mutando mas eu não sei mutando eu não sei como mutando eu não sei como e eu não sei como gravar o deixar a partida salva não tem problema galera aqui no card aqui eu vou deixar aqui para vocês um vídeo ensinando como colocar o botão de gravar beleza para facilitar para vocês em para deixar suas partidas salva aí beleza é nós fique com deus é nós abraço beijo fui